A noiva Raíssa Sonoda pergunta, em quais dias a igreja católica e a catedral não realizam casamentos? São os três dias do tríduo pascal, nesses três dias todas as igrejas não realizam casamento. A quinta-feira santa, a sexta-feira da paixão e o sábado de aleluia. Esses dias não se realizam casamentos. Então, quinta-feira santa, sexta-feira da paixão, sábado de aleluia. Aqui na catedral pode-se realizar casamentos de segunda a sábado. De segunda a sábado. Em vários horários. Na parte da manhã, entre dez ou onze horas da manhã. Na parte da tarde, às quinze horas. Na parte da noite, às dezenove e às vinte horas. De segunda a sábado. Padre, por que não no domingo? Porque aqui na catedral, além das cerimônias, além das missas que temos, há às vezes algumas cerimônias que se prolongam as suas celebrações. E até por causa disso, em alguns dias da semana ou do sábado, a catedral deixa reservado para essas atividades. Um exemplo. As ordenações sacerdotais são realizadas aqui na catedral no sábado pela manhã. Então, no sábado, que tem as ordenações, na parte da manhã, não haverá casamentos. E na sexta-feira, que antecede, também não, porque deixamos reservado para arrumação de toda a catedral. E em datas de grandes festividades de nossa igreja ou de nossa cidade. Próximo sábado, 21 de abril, é aniversário de nossa cidade, feriado. E muitas das vezes, essa parte da frente da esplanada fica bloqueada para essa atividade, para essa comemoração. Por isso, no sábado, 21 de abril, nós não abrimos os horários para casamentos, para evitar algum mal-estar. Nesses períodos em que houveram manifestações, a gente também procura ir vendo, né, como conciliar tudo isso. Já teve um casamento marcado aqui na catedral, em véspera de manifestação. Hoje, toda essa área é de segurança nacional. E na véspera, na véspera é sempre fechada e esplanada. Nós já tivemos que pedir para as noivas enviar uma mensagem a todos os convidados, pedindo que eles, ao se dirigir à catedral, pudessem trazer o convite do casamento, para que pudessem ter acesso ao estacionamento e à própria catedral. Então, nesses grandes feriados e festividades é que não realizamos casamentos aqui. Então, nesses grandes feriados e festividades, não conseguem ter acesso ao estacionamento.